Megumi! Ah, meu irmão! Meu irmão! Meu irmão, você decidiu o nome do cachorro? É o Chibi. Você é muito bonita, né? Sim, muito bonita. Você conseguiu um bom amigo. É o Chibi. Você foi um amigo. Sim, foi bom. Vamos, Kota. Ah, meu irmão! Como você está? Sim, você está bem. Ah, sim. O nome do cachorro é Chibi. Chibi? Muito bem. Veja bem. Entendi. Até mais. Sim, até mais. Você ainda está assistindo? Sim. Então... Até mais, Kota. Até mais. Megumi. Ah, meu irmão! Meu irmão! Eu tenho que decidir o nome do cachorro. É o Chibi. É o Chibi. É muito bonita, né? Sim. É muito bonita. Veja bem. Veja bem. É o Chibi. 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 Como você está? Sim. Estou bem. É. É o Chibi. É o Chibi. É o Chibi. É o Chibi. Veja bem. Veja bem. Entendi. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Couta. Você ainda está vendo o Chibi? Sim. Sim. Entendi. Tchau, Kota. Até mais. Tchau, Tchau. Megumi. Tchau. Tchau. Tama, você tem o nome de Tama? Você é tão bonita, não é? Sim, você é tão bonita, você tem que se divertir. Tama também é uma mulher. Então, foi bom. Oi. Ah, meu irmão. Como é o Tama? Sim, você está bem. Ah, sim, o nome do Tama é Tama. Então, você é tão bonita. Você é tão bonita. Eu sei. Até mais. Sim, até mais. Você ainda não vai voltar? Sim. Então, até mais, Kota. Até mais.